Música Aleluia, a paz do Senhor, todos amém irmãos? Tiveram um dia abençoado, todo mundo se alimentou bem, está todo mundo feliz, olha só como é bom a gente poder ver o povo de Deus reunidos, adorando a Deus E você não imagina o quanto é bom a gente estar aqui na presença desse Deus, você que está na sua casa, que a benção de Deus venha alcançar você aí na sua casa, alcançar sua vida, alcançar a sua família Eu quero ler um texto super conhecido com a igreja que está em segundo reis, o capítulo é o 4, vamos falar sobre duas mulheres A primeira está aqui No versículo 1, do capítulo 4 E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo Meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temeu o Senhor, e veio o credor para levar os meus dois filhos para serem servos Essa é a primeira mulher, uma viúva, que está com um problema dentro da sua casa A partir do versículo 8, vai falar sobre já a segunda mulher Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher importante A qual reteve para comer pão Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão No 14, vai dizer assim Então disse-lhe, que se há de fazer por ela E Geazi disse, ora, ela não tem filho e seu marido é velho Amém, irmãos? Tomem assento, por favor Que bom, eu sou apaixonado por essa temática de noite do propósito Culto da vitória, culto de libertação Isso é importante, irmãos A gente vem aqui num propósito, fazendo a campanha Eu tenho certeza que inúmeras pessoas já foram abençoadas aqui Nessa corrente de oração, de adoração, de louvor, de palavra E eu tenho certeza que todos que vieram aqui têm um propósito E deixa eu dizer uma coisa para você Deus, ele não faz nada sem propósito Deus, ele tem um plano na nossa vida Deus tem um propósito na nossa vida E tudo que Deus quer É que nós venhamos alinhar o nosso propósito Os nossos propósitos Com o propósito de Deus Porque Deus tem um plano na nossa vida Deus, ele não trabalha naquela visão de plano B Quando Deus não funciona assim Eu vou ver se eu consigo fazer Se eu não conseguir fazer Eu já tenho aqui na minha manga um outro plano Deus não tem esse negócio, vou ver Deus não tem esse negócio, com quem eu vou me aconselhar Se vai dar certo, se não vai dar certo Ele é o dono de todo o poder Não existe problema tão grande Que esse Deus não possa resolver O que acontece é que às vezes os nossos planos A Bíblia diz que muitos são os planos do homem Mas o plano de Deus permanecerá Às vezes os nossos planos não estão alinhados Com o plano de Deus E deixa eu dizer uma coisa para você A oração que é fundamental A oração não é para fazer Deus mudar de ideia Nós vamos orar para ver se Deus muda de ideia Para ver se Deus, de repente, ele volta atrás Não, não, senhores, não De forma alguma A oração é para nós entender a vontade de Deus Para as nossas vidas Que ela é agradável A vontade de Deus, ela é perfeita Deus trabalha no campo da perfeição Amém? Você concorda comigo? Então nós vamos sonhar o sonho de Deus Nós vamos caminhar pelo plano de Deus Pelo projeto de Deus E eu vejo aqui duas mulheres fantásticas Como as mulheres nos dão lições extraordinárias na Bíblia Meu Deus do céu A primeira mulher é uma mulher extremamente pobre O problema dessa mulher é falta de grana A mulher não tem dinheiro Esse é o problema da mulher É, pastor? E falta de dinheiro é problema? Claro, não sei para você Para mim é Até porque não vem anjo pagar nosso aluguel Não vem anjo pagar a energia, o telefone A gente precisa de dinheiro para sobreviver Sim ou não? O problema da mulher é falta de grana Irmãos, olha só Presta atenção no detalhe A mulher já está sofrendo para caramba Ela perdeu o seu marido E na época Viúvez É muito diferente de hoje Totalmente diferente Era um sofrimento terrível Perdeu o marido E ainda havia um preconceito E o viúvez na época estava muito atrelado com pobreza Sempre quando a Bíblia está falando de uma mulher viúva A Bíblia está falando de uma mulher extremamente pobre Ela fica meio que dependendo Você pode ver que a Bíblia manda dar ênfase aos órfãos Que é o caso dos dois meninos E as viúvas Até mesmo na colheta Era para ir colhendo Não era para voltar para buscar aquele que ficou para trás Porque logo já vinham as viúvas Já vinham os órfãos Colhendo O grão, o trigo O milho Enfim, assim por diante Porque elas dependiam de ajuda Diferente de hoje Eu sempre digo que Dependendo do marido Até que viúvez Não é uma coisa tão ruim Porque Pensa nos caras ruins que tem por aí E hoje, olha só Se livra De um problemaço E fica aposentada E dependendo da morte Ganha até uma indenização Meu Deus Tem umas que chegam até a emagrecer Faz uma chapinha no cabelo Toma um banho em loja Compre um sapato alto E vem para a igreja dar glória a Deus Eu nunca me esqueço uma vez A gente fazia um culto lá em Criciúma Almoçando com Deus Aí vem uma irmã Pediu para dar um testemunho Igual que a gente fazia um culto Com essa mesma temática Aí a gente deixou Aí mandar um testemunho E ela falou assim Meu testemunho, irmãos É um grande milagre de Deus Aí ela disse assim Sabe o que que é? É que eu casei com um rapaz Que a minha família não queria Que eu casasse com ele Porque ele tinha problema com o vício E tal Mas eu casei com ele Poxa Aí eu fiquei pensando assim Comigo Vai ver que ela orou Fez a campanha E Jesus libertou o rapaz Aí ela disse assim Só porque ele ficou doente Uma doença terrível E daí eu pensei assim Então Jesus curou o rapaz Eu fui pensando Jesus curou E Jesus libertou E está tudo numa boa Aí ele ficou doente Doente, doente E ele ficou seco na cama E daí ele morreu, irmãos E ela falava assim Sabe Eu disse Meu Deus Então vai ver que Jesus Ressuscitou esse rapaz Ressuscitou E tal Aí ela disse Irmãos A bênção que eu tenho para contar É que agora Eu tenho um cartão Da Previdência Social Eu sou uma mulher Aposentada Uma vez por mês Eu passo lá No caixa eletrônico E sai um monte de dinheiro E eu estou aí Adorando a Deus Meu Deus do céu Vai dormir com esse barulho aí Terrível, né? Mas Na época Era totalmente diferente Uma mulher viúva Era uma mulher Extremamente pobre E essa mulher aqui Esse cara aqui Que morreu, irmãos Ele era um cara Responsável Só quem que não tem As suas prestações E ele morreu E ele deixou Uma dívida Uma dívida E agora Essa mulher Não tem condições De pagar Essa dívida Então a primeira mulher É uma mulher Viúva Pobre Sem grana Endividada Que está Quase Está prestes A perder Seus dois Filhos Se já não bastasse Perder o seu marido Agora ela está Presta a perder Seus dois filhos Um grande problema Sim ou não? Um grande problema Agora observe Que a segunda mulher A Bíblia também Não vai Se referir Se deter Ao nome da mulher Nem da primeira Nem da segunda A primeira Bíblia vai dizer Que é uma viúva A segunda Bíblia vai dizer Que é uma mulher De Sunem Sunem é uma cidade Então essa mulher É uma sunamita Essa mulher Ela é uma mulher Rica Pensa Uma mulher Para frente Com grana Então Uma mulher Que não tinha problema Com dinheiro Sempre lá No cabeleireiro Com roupa top Bem perfumada Com seu carrão Você olhava Para essa mulher Essa mulher Não tem problema Tudo que ela queria Ela tinha Sua mobília O seu carro E a Bíblia vai dizer Que ela era uma mulher Importante Naquela sociedade Uma mulher Que tem Um destaque Naquela sociedade Não era uma mulher Qualquer não Era uma mulher Inteligente Uma mulher sávia Só porque Essa mulher Ela tem um problema E o problema Dessa segunda mulher Não é a falta de grana O problema Da segunda mulher Da sunamita É que ela não pode gerar O dinheiro Daquela mulher A posição Daquela mulher Não podia resolver O problema Daquela mulher E tem uma coisa A Bíblia vai dizer O Geazi Geazi ali Foi bem criterioso Ele vai dizer Que a mulher Não tem filho E para piorar A situação O marido Da mulher É velho Complicou Você consegue entender Que O problema De uma mulher Não é o mesmo Problema Da outra mulher A viúva Não tem grana A viúva Não tem dinheiro A viúva Está prestes A perder Os seus filhos Porém Ela tem filhos Por mais que a situação Dela fosse difícil Complicada Ela tem dois filhos Ela tem dois filhos Juntamente com ela O problema Da segunda mulher Ela tem dinheiro Mas não tem filhos A esterilidade Nos tempos antigos Nos tempos bíblicos Era visto Como maldição Não poder ter filhos Era visto Como uma maldição De Deus Aquela mulher Trazia sobre si Uma frustração Muito grande Quantas vezes Ela olhava Para aquela pobre mulher Eu quero Contextualizar Para você entender De repente Aquela pobre Olhava para a Ica E dizia assim Poxa Como eu queria Estar naquela posição Como eu queria Ter a casa Que ela tem Como eu queria Vestir as roupas Que ela veste Como eu queria Calçar os calçados Aquela calça Como eu queria Ter a vida dela Na contrapartida Aquela outra Olhava para aquela Pobre mulher Suadinha Coitadinha Uma viúva Pobre Mas com os dois Filhos E bem provável Que não existe Que não existe Ser humano Sem problema As vezes Você olha Para uma pessoa Que aparentemente Ela está bem A pessoa Ela tem uma Boa empresa A pessoa Aparentemente A sua família Está bem Aparentemente Ela está com saúde Você vê ela Com seu bom carro Sua boa mobília Sua boa casa Do seu bom emprego E as vezes Parece que tem pessoas Que não tem problemas Ela não tem Seus problemas Mas ela tem Outros problemas Que você não tem Porque não existe Ser humano Nessa vida Sem problema A nossa vida É feita de desafios De problemas Todos os dias Nós temos Que derrubar gigantes Todos os dias Nós temos Que enfrentar problemas Não existe Outro dia Eu estava falando Acho que foi Aquele dia lá Que nós estávamos reunidos Com aquela galera E eu disse assim Para eles Irmãos O ser humano Que não quer problema Até porque Querer a gente não quer É A gente não quer Se a gente fosse Desenhar a nossa história A gente desenhava Uma história Só de docinho de coco Só de coisinha boa Agradável Só pudim De leite condensado Só coisinha bacana A gente não introduz Na história Na nossa vida Nos nossos planos Problemas A falta de grana As frustrações Mas a verdade É aquele exercício E eu disse lá Quem não quer problema Quem não quer desafio Passa ali na funerária Compre seu caixão E morra Porque enquanto Nós vivermos aqui Nós vamos Enfrentar problemas Está muito evidente aqui As duas mulheres Elas sem problema Eu gosto de João 16 O próprio mestre Vai dizer assim João 16 33 Eu disse essas coisas Para que em mim Vocês tenham paz Nesse mundo Vocês terão aflições Contudo Tenham bom ânimo Eu venci o mundo Amém Vamos ter Eu tenho certeza Que todos nós aqui Estamos fazendo uma campanha E você deve fazer a campanha Eu não vejo nenhum problema Irmãos Eu não sou o pregador Triunfalista Eu não sou o pregador Que prega a teologia Da prosperidade Mas eu também não sou o pregador Que prega a teologia Da miséria Que crente tem que ser feio Crente tem que ser desentado Tem que ser descabelado Não, 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 não Pelo amor de Deus A gente pode até passar Pelos nossos desertos Da nossa vida Viu? A gente até tem Os nossos momentos de crise Mas eu creio no Deus De a provisão Eu creio no Deus Que abre porta Onde não tem porta Eu creio no Deus Do milagre Do Deus sobrenatural O Deus do extraordinário Agora não pense nos senhores Que se Deus abrir Essa porta para você Nunca mais você vai se deparar Com uma porta fechada Nunca mais você vai se deparar com uma porta fechada Nunca mais você vai se deparar com uma porta fechada Não pense senhores Que se hoje Deus resolver o seu problema Você nunca mais terá problema Não, a nossa vida é feita de problemas Problemas virão Desafios Nós teremos que enfrentar Essa é a vida do ser humano O apóstolo Paulo disse Eu combati o bom combate Eu acabei a carreira E eu guardei a fé Ele vai dizer que a vida do ser humano É uma guerra É um combate É uma luta constante e diária Observe que ambas as mulheres temiam a Deus Porque a teologia da prosperidade vai dizer Que quem está passando por problema É porque está na contramão de Deus Não senhores Não senhores Em alguns momentos sim Mas nem sempre Todas as mulheres Todas as duas mulheres São tementes a Deus E o comportamento dessas mulheres Nos mostram isso Elas são tementes a Deus Porém mesmo assim Elas tem as suas necessidades Servir a Deus não significa Isenção de problemas Já falei isso Servir a Deus é conhecer a Deus E prosseguir em conhecer E os nossos problemas Jamais nos afastam de Deus Pelo contrário Nos aproximam de Deus Irmãos Eu não consigo entender A mente desse Deus Deus permite problemas Na nossa vida Para nos trazer para perto E não para longe Eu tenho certeza Que todos os senhores Que aqui estão Alguma coisa Que deu errado Na nossa vida Fez com que a gente Prestasse atenção Talvez quem sabe Um problema no seu casamento Um problema na sua família Talvez quem sabe Um filho que se perde nas drogas Um problema de ordem financeira Um problema de saúde Enfim Algum problema espiritual Uma depressão E os nossos problemas Ele nos faz lembrar Que existe um Deus no céu Um Deus que cuida De seus filhos Então problemas Desertos Vales Não é para nos matar É para nos fazer crescer Não é para nos distanciar De Deus Não é para acabar Com a nossa fé É para nos trazer Base E estrutura Em Deus Os desertos São pedagógicos Deserto É a escola De Deus É Deus Nos treinando Para que nós Venhamos conhecê-lo Melhor E olha só Que experiências Essas mulheres têm Experiências lindas O que levou Essas mulheres A serem abençoadas O que trouxe A experiência Para essas mulheres Primeiramente A viúva O selo Pela sua família De não Aceitar a ideia De perder os seus filhos Para serem escravos Fez com que Elas se aproximasse Do profeta Fez com que ela Vivesse a provisão O milagre O extraordinário Para dentro Da sua casa A mulher Não aceitou a ideia O credor Aqui O credor Que quer tomar Os seus filhos É o tipo legal Do mundo Do diabo Do pecado Que quer Saquear Os nossos filhos Que quer Roubar A nossa família O credor Se aproveita Da fragilidade Daquela mulher Daquela pobre Viúva E nos tempos Bíblicos Não era algo Ilegal Até que era legal Isso Por dentro Da lei Mas essa mulher Não aceitou a ideia De perder De perder Os seus filhos Para serem Escravos Ela não aceitou A ideia De perder Os seus filhos E ela foi atrás De uma voz Profética Ela recorreu A um homem De Deus Ou seja O zelo Pela sua família Fez com que ela Experimentasse Dentro do seu lar O extraordinário De Deus Eu tenho certeza Que Quase todas As pessoas E eu vou Generalizar Todos que aqui Estão Fazendo a campanha O propósito Está totalmente Vinculado Esse seu pedido Com a sua família Não importa Se o seu problema É um problema De ordem financeira Se o seu problema É um problema Sentimental Emocional Mas está totalmente Atrelado A sua família Cuide da sua família Não deixe Que o credor Roube os seus filhos Não deixe Que o diabo Acabe com o seu casamento Não deixe Que o diabo Venha introduzir Dentro da sua casa O plano satânico De acabar Com o seu lar Com o seu casamento Com os seus filhos Faça Quantas Campanhas Precisa For Feita Faça E essa mulher Ela experimentou O zelo O zelo Pela sua família Até porque Hoje essa temática Família Está deformada Está deturpada Estão Cada dia mais Tentando acabar Com a excelência Desse plano divino Chamado família Que começa com um homem E com uma mulher Quando se unem No casamento E aí vem a sua prole Os seus filhos E ali está Uma família E ali está O projeto de Deus Dentro dessa família Lute pela sua família Lute pela sua casa Lute pelo seu casamento Lute Enquanto você tiver força Lute Faça tudo o que for Preciso fazer E você vai ver O sobrenatural De Deus Sobre a sua casa Porque Deus Está muito mais Interessado De abençoar A sua casa Do que você mesmo Quantos concordam Comigo? Diga amém Diga assim comigo Eu e a minha casa Está muito fraco Eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Dê uma salva De palma E bonita Para Jesus O diabo Não suporta Ver um casamento Unido no amor O diabo Não suporta Ver uma família Ao redor Da mesa O diabo Tem ódio Quando vê você Com seus filhos Dentro da igreja Subindo essas escadas Ele quer roubar Os seus filhos Mas não aceita a ideia A mulher experimenta O sobrenatural De Deus A viúva Compartilha O seu problema Com a pessoa certa Não pense você Que todas as pessoas São pessoas certas Para dar conselho Para a sua família Mas não pense você Que todos os profetas Se acabaram Tem um monte De gente ruim Aí irmãos Mas eu disse aqui No domingo de manhã O falso Tem que ser desmascarado E o verdadeiro Tem que ser evidenciado Existe muita voz Profética ainda Profetizando Nessa nação Quando Elias Pensava que estava Sozinho Deus olha para Elias Há uma risada Diz cara Isso é coisa Da sua cabeça Ainda existe Sete mil Voz profeta Que não se prostaram Diante de Baal Eu não estou dizendo Que não tem gente ruim Tem gente ruim E não é pouco Tem muita gente ruim Mas ainda existem Os Eliseus de Deus Ainda existem Os Jeremias de Deus Ainda existem Os João Batista de Deus Ainda existe Voz profética Nessa nação Ainda existe Gente que pode Trazer algo de Deus Para dentro da sua casa Sim senhores E essa mulher Ela procurou A pessoa certa O profeta Eliseu Que quer dizer Deus é a salvação Não é o profeta O profeta Só é portador De uma voz profética Mas Deus é a salvação Deus é o meu auxílio Tanto que Eliseu não podia resolver O problema da mulher E lá no verso 2 Ele vai dizer assim O que tinha de fazer mulher Eu não sei fazer nada Eu não posso fazer nada Para você Ele era apenas Portador de uma voz profética E ele só vai dizer assim Para ela Me diz o que você tem Dentro de casa Seja sincera mulher Já que você me procurou Faça certinho Eu não posso resolver O seu problema Mas eu posso te passar Algumas dicas aqui Que vai trazer o sucesso Para dentro da sua casa Começa Com a sinceridade O que você tem Dentro da sua casa A mulher era muito pobre Pobre demais Era aquela pobre Que o pobre olhava para ela Eu ficava com pena A mulher olha para Eliseu E vai dizer assim Tua serva não tem nada em casa E ela pensa um pouco mais E vai dizer assim Acendam uma botija Com um pouco de azeite Mas parece que eu vejo A mulher dizendo assim Em proporção da dívida Um pouco de azeite É quase que nada E parece que eu vejo Eliseu Irmãos Como é bom a gente Encontrar a voz profética Como é bom a gente Encontrar o homem Mulher de Deus Parece que eu vejo Eliseu Dizendo assim para ela E quem foi que te disse Que Deus precisa De muito para fazer Quem foi que te disse Que Deus precisa De um monte de botija Cheia para ele realizar Baça um pouco Na mão de Deus Que ele vai fazer A provisão Acontecer na sua casa Deus é o Deus Provedor Irmãos Às vezes a gente Pensa assim Que Deus precisa De uma plataforma enorme Deus precisa Trazer um cara famoso Para Deus fazer Irmãos Deus trabalha Nas coisas simples Deus trabalha Nas coisas pequenas Porque grande Já é Ele A sua grandeza Já é suficiente Deus é o Deus Que faz coisas grandes Aleluia Você pode dizer amém Em Romanos 12 e 13 Paulo vai dizer Comunicai com os santos As suas necessidades Eu repito de volta Tem um monte de gente ruim Mas ainda existe Profetas de Deus Nessa nação Nessa terra Comunicai com os santos As suas necessidades Segundo a crônica 20 e 20 Josafá fala Fala para Judá Antes de sair Para a batalha Credes no Senhor Vosso Deus Estarás seguros E credes Nos seus profetas E prosperareis Amém? Você pode dizer Glória a Deus? Irmãos Vai aparecer Um monte de gente ruim Sabe Dizendo assim Para você Cara Esse é o problema Poxa Desanima Cara Um monte de gente Pode ter aparecido Um monte de gente ruim Para essa mulher Dizendo assim Mano Poxa Só tem um pouco De azeite Você não tem nada Você vai perder Os seus filhos Mas sempre vai ter Um Eliseu de Deus Na sua vida Sempre vai ter Um profeta de Deus Sempre vai ter Uma voz profética De Deus Na sua vida Presta atenção Nas pessoas Que Deus Que Deus vai colocar Do seu lado Presta atenção E Deus coloca Eliseu Na vida Dessa mulher Agora A sulamita Uma mulher Com Um coração Bondoso Irmãos Eu fico impressionado Com a lição Dessa mulher Essa mulher é rica Essa mulher É uma mulher Importante Naquela sociedade A mulher tem dinheiro Andava de salto alto Cabelo bem penteado A sua pele Era uma seda Não tinha filho Trazia consigo Uma frustração Mas parece assim Que essa mulher Conseguia esconder Muito bem O esposo Está velho Talvez Quem sabe Em algum momento Essa mulher pensou Você sabe De uma coisa Eu acho Que eu nunca Vou gerar Eu acho Que eu nunca Vou ser mãe Mas não quer dizer Eu não poder gerar Eu não poder ser mãe Eu vou viver Um ciclo de amargura Não quer dizer Que eu não poder ser mãe Não poder gerar E o meu esposo Está velho Eu vou viver Um ciclo De frustrações O que eu não posso fazer Deus pode Mas o que eu posso fazer Eu faço E essa mulher Presta atenção Em Eliseu Ela observa Que aquele homem É um homem diferenciado Ele é um profeta Ele está sempre Passando ali Pela sua rua Pela sua região E ela chama O seu velho E diz assim Velho Eu não sei você Mas quando esse cara Passa por aqui Eu sinto coisa tão boa Por que que a gente Não faça alguma coisa Por ele Coitado Parece que vem de longe Passa aqui sempre E a Bíblia diz Que essa mulher Ela constrange Eliseu E seu servo Para comer Na sua casa Sempre quando eles Estão passando por ali Eles já logo Lembram Lá em Sunem Tem a mulher Rica Ela vai dar Irmão Pensa o cafezinho Na casa Aquela mulher Ela botava Do melhor Botava o queijinho O salami Pãozinho de queijo Sabe o cafezinho O leite quente A sobremesa E ela começou A observar Que estava muito bom Eu coloquei aqui Um coração bondoso Um coração generoso Para com um profeta Fez com que ela Atraísse a bênção de Deus Para dentro da sua família Você entende Eu confesso Para senhores Que eu tinha lido Isso aqui Várias vezes Eu nunca tinha prestado Atenção nesse detalhe Mas essa mulher Ela tinha algo Que fazia Deus sorrir Para ela Eu coloquei aqui Lembre-se que Um coração generoso Um coração bondoso Agrada a Deus Um coração Generoso Faz Deus sorrir E quem agrada O coração de Deus Alcança o favor De Deus Amém? Você pode dizer Glória a Deus? Quem agrada O coração de Deus Alcança o favor De Deus E essa mulher Ela tem um problema Insolúvel Mas agora Ela faz um ato De generoso Um ato generoso De vontade Irmãos A Bíblia diz Que melhor é dar Do que receber Deus ama Quem dá com alegria Salmo 125 e 4 Senhor trata Com bondade Os que fazem o bem Os que tenham Coração íntegro Mateus 10 e 41 O mestre vai falar Quem recebe Um profeta Por reconhecimento Como profeta Receberá Recompensa De profeta E quem recebe Um justo Por suas qualidades De justiça Receberá Recompensa De justo E quem der Mesmo que seja Apenas um copo De água fria A um desses Pequeninos Por ser Esse meu discípulo Com certeza Com certeza Vos afirmo Que de modo Algum Perderá A sua Recompensa Isso aqui é Promessa Irmãos E essa mulher Ela Com um ato Generoso Com um ato De bondade Fiquem bem Por favor Ela toca O coração De Deus E agora Já não é mais Suficiente Não Eu tenho Que fazer Mais Eu vou Gastar O meu Dinheiro Pode Preparar O hino Ali As mãos Por favor Eu vou Gastar O meu Dinheiro Mas eu vou Investir Nesse Ministério Profético De Eliseu Eu vou Investir Nesse Cara Nós Vamos Fazer Um quarto Para eles Eu vejo Que já Não é Mais Suficiente Só Dar Comida Eu tenho Que dar Um repulso Para eles Tem Que dar Uma cama Nós temos Que uma mesa Um candelabro Nós temos Que uma cadeira Puxa Nós vamos Fazer Alguma coisa Mais Deixa eu Dizer Uma coisa Para você Não pense Os senhores Que Eliseu Era um Homem Perfeito Ele era Um homem Sujeito As mesmas Paixões Como nós Somos Imperfeito Mas ele Era uma Voz Profética Ele Trazia Sobre si A bênção De Deus E deixa eu Dizer uma Coisa Para você Quem se Aproxima De pessoas Abençoadas Elas são Abençoadas Quem Invesse Em pessoas Que são Canais de Bênção Elas são Abençoadas Jesus Falou Isso Quantas Pessoas Quantas Pessoas Que não Conseguem Prosperar Porque elas Não conseguem Ter um Coração Bondoso E talvez Quem sabe Essa mulher Pensava Se consigo Nunca Na minha Vida Eu sou Uma mulher Estéreo Eu não posso Gerar O meu marido Está velho Talvez Quem sabe Eu nunca Vou Realizar O meu sonho De ser mãe O meu dinheiro Não pode Abrir A minha Madre Mas o meu Dinheiro Pode trazer Um pouco De tranquilidade Para um Homem De Deus Aleluia O Espírito Mesmo Deus Que realizou O milagre Na vida Daquela Mulher Daquelas Suas Mulheres Ele quer Realizar Milagre Na sua Vida Também Porque nunca Houve noite Que pudesse Impedir O nascer Do sol E a esperança Venha correndo Eu quero orar Para você Levanta Sua mão Para o céu Aí na sua Casa Onde você Está Oh Aleluia Eu falei De dois Milagres Que aconteceram No seio De família Oh Espírito Santo De Deus Ó Pai Como ministro E como Porta-voz Da tua Palavra Nós Ministramos A tua Benção Sobre Essa Casa Sobre Esse Lar Sobre Essa Família Ó Pai O Senhor Sabe A situação Ó Deus Desse Casamento Dessa Família O Senhor Sabe O que Precisa Ser Feito O Senhor Sabe A porta Que precisa Ser Aberta O Senhor Sabe Onde Está A dor Onde Está A necessidade Ó Pai Nós Estamos Aqui De mãos Levantadas O Senhor Não Precisa Provar Nada Para nós Porque Nós Cremos No teu Sobrenatural No milagre Que vem De ti Mas Nós Ministramos Extraordinário Agora Nós Ministramos Agora Que toda Corrente Maligna Caia Por terra Espírito De depressão Espírito De morte Não Resista O poder Que há No nome De Jesus Cristo No nome De Jesus Cristo Amém Amém Meus Irmãos Deus Deus Nos Abençoe Guarda A palavra No teu Coração Aleluia Deus É Maravilhoso Ele Conhece As tuas Necessidades O desejo Do seu Coração Deixa eu Perguntar Nesta Noite Tem Alguém Que Veio Nesta Reunião Nesta Noite Deus Falou Contigo E você Sente De Renovar A tua Aliança Com Ele Reconciliar Com Ele Ou Aceitá-lo Como Salvador Pastor Eu Não Participei Mais De Santa Ceia Não Tenho Mais Comunhão Com Deus Não Sinto Mais A Presença Do Espírito Santo Você Não Se Desviou Você Se Afastou Mas Nesta Noite Deus Falou Contigo E Tardendo No teu Coração A Chama De Voltar A Sentir A Presença De Deus De Voltar A Ser Um Homem De Oração Uma Mulher De Oração De Alguém Cheio Do Espírito Santo Se Você Sente Isso Nesta Noite E Quer Retornar Eu Quero Te Convidar Você Levantar Tua Mão Diz Uma Uma Aleluia 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 Tem Mais Alguém Tem Mais Alguém Tem Mais Uma Mão Levantada Ali Tem Mais Uma Mão Levantada Lá Nemanda Lá Baxu Pouco de som Aqui Meu Filho Uramanda Lá Baxuri Mikandará Baxuri Mikandará Pode Vim Vem Minha Filha Vem Meu Filho Alguém Acompanhe Esse Irmão Que Levantou A Mão Eu Sinto Deus Aqui Irmão Eu Sinto Agir De Deus Dando Uma Oportunidade De Recomeço Aqui Esta Noite Para Você Essa Mornidão Esta Frieza Não Vai Te Sucumbir Nessa Noite Há Um Renovo De Deus Para Tua Fé Aleluia Tem Mais Alguém Para Reconciliar Com Jesus Não Tenha Medo Escuta A Voz De Deus Não Tenha Medo Tome A Tua Decisão Porque Tem Um Deus Aleluia Que Vai Trabalhar O Teu Favor E Vai Te Fortalecer E Você Vai Prosseguir Firme Nesta Caminhada Tem Mais Alguém Se Tiver Eu Quero Orar Por Você Ainda Aleluia Oh Glória Igreja Está Feliz Com Jesus Esta Noite Irmão Tem Muitas Pessoas Aqui Retornando Pessoas Que Vão Voltar A Participar Da Santa Ceia Pessoas Que Vão Voltar A Participar Do Sobrenatural De Deus E Eu Louvo A Deus Porque O Espírito Santo Continua Trabalhando No meio Da Em 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 Nome De Jesus Nós Estamos Orando Agora Senhor Em Nome De Jesus Eu Oro Por Essas Vidas Que Tomaram Essa Decisão Com Esse Gesto Dizendo Eu Quero Voltar Aleluia Meu Deus Eles Estão Dando Testemunho Público Diante Dos Homens Diante Do Mundo Espiritual E Eu Quero Pedir Que Os Pecados Sejam Perdoados Pelo Poder Do Sangue De Jesus Cristo Satanás Você Não Tem Poder Para Acusá-los Porque Nessa Noite Eles São Perdoados Pelo Sangue De Jesus E Tornam A Se Tornar Filhos De Deus Pela Fé E Participante De Tudo Que Deus Tem Para Eles Em Nome De Jesus Recebe Pai Quebra As Cadeias E Recebe Como Filhos Amado Em Nome De Jesus Faz Assim Com A tua mão Volte Com Confiança Acreditando Nessa Palavra Volte Crendo No Poder De Deus O Meu Desejo É Que Deus Abençoe A tua vida Tua Casa Os Teus Bens Tudo Que Está Debaixo Das Tuas Mãos Seja Abençoado Por Causa Da Tua Fidelidade A Deus E Que A Graça Do Senhor Jesus Cristo O Grande Amor de Deus E A Consolação Do Espírito Santo Seja Sobre Amor 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 Amor